Fala jovem, como é que está? Hoje eu estou aqui para falar para você sobre teste com o osciloscópio da sonda de banda larga. Eventualmente alguém pode falar para você que não se testa, que o osciloscópio não testa isso, mas aqui na minha oficina eu já testo há bastante tempo e eu estou aqui para compartilhar contigo onde que eu olho, que ponto que eu considero importante, aonde que a gente vai analisar se ela está boa, se ela está ruim, se ela não está funcionando ou está funcionando, se ela está indicando mistura pobre ou mistura rica, então vem comigo! Começa se inscrevendo no canal, porque esse é um vídeo especial, diferenciado mesmo. Provavelmente você não vai encontrá-lo em outro lugar. Até essa data não se tem notícia de ninguém que se faz esse teste, mas enfim, como a gente já faz há bastante tempo, eu resolvi aparecer aqui no canal e compartilhar contigo. Porque informação boa é informação compartilhada, certo? Depois eu vou perguntar para você se vai valer um like e uma inscrição no canal. Mas, por enquanto, eu já te adianto que vai valer a pena, então já comece se inscrevendo e me acompanhe para saber mais. Bora lá? João Alisson, aonde que eu vou analisar? Bom, esse aqui é um sistema, né? Esse tipo de sonda aqui é utilizado nos veículos mais modernos, que é chamado sonda de banda larga, que é um sistema bem avançado. Desde quando começou a ser fabricado, e a gente pegou nos carros aí para fazer diagnóstico de sonda lambda, quando ela sofreu muitas evoluções. E a mais recente que tem é essa bichinha aqui. Tem cinco fios, certo? E, na verdade, lá para o lado desse conector, para o lado do carro, costuma ter seis fios em alguns sistemas. Essa imagem que você está vendo aqui, na minha tela, é de um sistema Volkswagen, certo? Então, eu vou te mostrar onde que a gente analisa, e vou te mostrar aqui aonde que você vai ficar atento, né? Caso você vá fazer um teste aí também. Onde que eu analiso? Lembrando que isso aqui é um sinal que a gente captura com dois canais, certo? E que aqui, para esse tempo mais longo, com vários pulsos na tela, um sinal digital, certo? Você vai analisar o seguinte. Os pares. Como assim? Tem um desses pulsos aqui que ele praticamente não muda. Eu chamo de pulso fixo. E o outro que sofre alteração conforme a proporção da mistura, que eu chamo de pulso de verificação, certo? Aonde que eu localizo eles? Eu peguei vários aqui só para você entender. Depois a gente vai dar um zoom, certo? Para explicar detalhadinho. Mas se você analisar aqui, todos esses pulsos, eles não são iguais. Ou seja, o primeiro par, você vê aqui, considerando a onda amarela, aqui a princípio, você vê que esse pulso é maior e o outro é menor. E isso continua a sequência. Certo? Porém, aqui nessa segunda fase, aqui, que a gente chama de fase de análise, você vê que esse aqui está um pouco mais largo. Mais largo que aquele e mais largo do que todos os outros, os menores aqui. Por que isso acontece? Nesse momento aqui, houve uma diferença, houve uma mudança na proporção da mistura. É por isso que o sensor avisou a central eletrônica, que isso aqui é um sinal que o sensor envia para a central, como é que está a situação da mistura. Aqui ele avisou que houve uma mudança. Mas enfim, como é um ajuste constante, a central está aumentando o tempo de injeção, diminuindo, mexendo isso aqui. Ela avisou aqui, mas já voltou ao normal. Então, se você analisar aqui a tela inteira, você vê que a maior parte deles estão praticamente iguais. Esses pulsos aqui, que são os pulsos de verificação. Só um deles que está um pouco mais largo. Mas isso aqui não é um defeito, ele não mostra um defeito. Ele mostra apenas um resultado que deu de uma intervenção que a central fez nesse momento. Certo? Então, numa visão macra, a esse tempo aqui, você vai analisar isso aqui. Você vai analisar a 500 microsegundos. Estão me ligando aqui? Mais uma traia vai atender para mim. E nós continuamos aqui. Eu peguei aqui nesse tempo, é só para que você possa saber que com 500 microsegundos você pega esse tempo aqui. Essa aqui é uma sonda, é um sinal capturado de um Audi. Um Audi A4. Ok? Audi não. Perdão, não é do Audi. Esse aqui foi de um Golf 1.4. Certo? Apesar que o sistema Volkswagen também roda no Audi porque é praticamente compatível. Mas é importante que eu direcione exatamente. Então, como faz alguns dias que foi feito esse diagnóstico. Eu quase me confundi, mas isso aqui é um Golf. Certo? Vamos lá então para o nosso zoom aqui. Preste atenção. Certo? Porque agora já a gente começa com a pegada de aula. Nesse sinal aqui em zoom, o que eu fiz para criar esse zoom? Eu mudei aqui para 100 microsegundos. Ok? E aí nesse caso aqui você verifica que continua aquele modelo. Ou seja, pulso fixo e depois da verificação. E assim sucessivamente. Depois do fixo veio esse verificação, que você vê que é menor aqui. Lembra? Na imagem anterior era menor, só que maior quantidade na tela. Aqui é um menor em pouca quantidade. Esse tempo é o tempo ideal para análise, que é o que eu considero melhor, mais assertivo. Que é o que a gente usa aqui na oficina já há muito tempo. Por quê? Quando tiver uma interferência, uma mudança na proporção da mistura. É esse aqui que vai sofrer uma diferença grande. Na sequência você vai entender melhor. Assim como teve um lá atrás, naquela outra imagem, que você viu que ele ficou um pouco mais largo. Que ele mostrou uma reação. Só que é uma reação mínima da própria central atuando durante o funcionamento do motor. Aqui também está o carro no marcha lento, em perfeitas condições. E aí na próxima imagem você vai ver situações. que onde que esse sensor consegue mostrar se está mistura pobre ou mistura rica. Então preste atenção e observe a diferença entre essa imagem e essa. Vou passar de novo. Para trás essa imagem, para frente essa. Para trás essa, para frente essa. Aqui com o carro normal, mistura estequiométrica ou mais próximo disso. E aqui o carro com mistura pobre. Você viu que ficou mais largo, não foi? Então, qualquer um que bateu o olho aqui rapidinho, você já viu que dá uma reação apenas nesse cara aqui. Esse fica parado, como você vê aqui nessa imagem, certo? Ele praticamente não muda. E esse aqui fica mais largo. Ah, Joelson, então quer dizer que quando fica mais largo, significa mistura pobre. Não. Nós vamos analisar se está pobre ou rico em outro ponto, em outro aspecto da imagem. A anatomia dela. O fato de ele ficar mais largo aqui, ele só mostra que houve, né? Considere mais a onda amarela aqui, para a gente ser mais objetivo no vídeo. Ele só mostra que houve uma mudança drástica, certo? Por isso que fica mais largo esse aqui. Os outros não mudam. O pulso fixo vai ficar praticamente igual. E a duplificação vai ficar sempre mais largo. Qualquer reação que tiver mistura pobre, o rico vai ficar mais largo. Ah, Joelson, mas onde que eu vou analisar, então, caso o carro esteja com a mistura pobre? Esse aqui é um exemplo de mistura pobre. Que você vê o que aconteceu. Ele ficou mais largo e esse vale aqui, dessa parte do pulso de simplificação, ele desceu. Certo? Então, mistura pobre, além de ficar largo, ele desce. Quer ver só? Voltando aqui, para você entender melhor. Olha como ele estava aqui, bem acima, certo? Então, se considerar o pulso fixo, esse aqui estava mais ou menos na altura do meio dele, certo? Traçando aqui, mais ou menos, no meio. Quando houve a mistura pobre, ele simplesmente desceu e ficou quase na mesma linha, certo? Então, a reação mais perceptiva, o ponto mais interessante, que eu sempre considerei, certo? Que eu quero passar para você, é esse. Mistura pobre, isso aqui vai descer. Largo sempre vai ter, quando qualquer defeito tiver no carro, ele vai ficar sempre mais largo. Ele já mostra que está algo errado, certo? Então, o princípio, pela minha experiência até esse momento, é isso. Estão todos iguais, está mais próximo aqui de largura, mais próximo de uma mistura estequiométrica. Ou seja, o carro está redondo, está legal. Quando você tem a verificação ficando largo, significa que tem algo errado. Quando ele desce, é porque tem mistura pobre. E quando fica rico? Ao contrário, aí ele sobe. Quer ver só? Mistura rica, olha o que aconteceu. Foi lá para cima, isso aqui. Então, se você analisar isso aqui, é exatamente ao contrário. Mistura pobre, vai lá para baixo, ficando quase na mesma altura aqui do pulso fixo. E, no caso, quando enriquece, ele sobe. Então, é no caso desse aqui, certo? O outro, a anatomia não copia, ele é um pouco diferente. Mas o amarelo aqui é um dos fios lá que está espetado aqui. É o que você vai ver, vai fazer essa associação, que para mim é um jeito rápido. Eu estou compartilhando contigo aqui o método rápido que a gente tem de analisar de um jeito, assim, bem objetivo na oficina, para ver como é que está a situação, certo? Então, reprisando, aqui mistura representa esse pulso de verificação, que eu chamo de PV, pulso de verificação. Ficou mais largo, subiu para a mistura rica. Ficou largo, ele desceu para a mistura pobre. E ficou com a largura sem alteração para a mistura estequiométrica, nesse formatozinha que você está vendo aqui. Bacana? Espero que você tenha gostado. Estou compartilhando contigo essa minha experiência com esse tipo de assessor, utilizando o osciloscópio, certo? É um diagnóstico que a gente desenvolveu durante muito tempo, utilizando, fazendo observações e fazendo diagnósticos reais, aqui na minha oficina, na oficina da Motorforte, que é aqui em Lodrina, certo? E o nosso conhecimento está sempre na frente. A gente está sempre avançando, na medida do possível, colocando em prática tudo o que é capaz de nos oferecer essa magnífica ferramenta que é o osciloscópio. E todo mundo que usa essa ferramenta, é interessante estar nos acompanhando, porque a gente faz acontecer e faz essa ferramenta algo que realmente mostra onde estão os problemas e nos auxilia muito aqui no dia a dia. E consequentemente, resolvendo esses problemas, a gente consegue monetizar legal, consegue, digamos assim, transferir para os clientes essa importância de estar fazendo um diagnóstico efetivo para nunca trocar um sensor desse aqui na tentativa, ou imaginando para ver o que acontece, desconfia ou registra uma falha no scanner, de repente eu tenho que vir aqui e conferir se ele está reagindo, porque de repente o scanner está condenando, mas o defeito não está nele. De repente tem um problema de aterramento, de alimentação, uma falha intermitente, que é um caso de mau contato no chicote que a gente já pegou, por exemplo. Por exemplo, enfim, pode ser até a central eletrônica, bugada, já peguei também, acusava erro de som da lâmpada e não era ela. Bacana? Então, para uma verificação rápida, essas informações eu tenho certeza que são relevantes e vão te ajudar. Compartilhe com um amigo graxeiro, certo? E até esse momento, se você agora considera que vale um like, então clique aqui embaixo e deixe seu like. Se você acha que vale dois ou três, eu nem sei se consegue, mas se conseguir, deixa quantos likes você quiser aqui e compartilhe esse vídeo com o grupo do WhatsApp, seus colegas aí que são da área, que usam osciloscópios, que têm vontade de aprender cada vez mais, então fale para eles que eles vão estar no lugar certo. Chama a galera para cá. Bacana? Não esquece de clicar no sininho e ativar as notificações também. A gente sempre tem alguma novidade aqui e quando a gente postar isso, você vai ficar sabendo. Tamo junto? É isso aí. Quem sabe tenha força. Nos vemos no próximo vídeo. Yes!